E aí, pessoal? Eu vou falar hoje de Better Days, ou Dias Melhores, que é um filme de 2019, foi bem falado na época, e é um filme chinês que fala sobre o bullying, o bullying que tá ali entranhado no colégio, em todas as relações, principalmente lá nos asiáticos, né? Mas eu achei muito interessante, me identifiquei também com essa história do bullying, porque eu sofri bastante bullying na minha infância, na minha adolescência, mas eu nunca me rebaixei, e isso é uma coisa que eu fiquei pensando assim, porque é tão forte o bullying, e tem pessoas que sofrem tanto também com isso, que não conseguem reagir, e o filme trata sobre isso, ele é um filme inspirado, eu não lembro direito, mas são nessa história real, ou em histórias assim, se eu não me engano, eu acho que é nessa história real mesmo, que acontece uma fatalidade ali no colégio, e a gente começa a acompanhar ali a Chen Yang, com esse problema todo de bullying ali dela, e essa vida que tá um caos, e como as pessoas são malvadas, né? Então, quando a pessoa enxerga uma fragilidade na outra, aí sim, que aquilo ali deslancha e vira um bullying por todo mundo, assim, então, eles ganharam um prêmio ali, de melhoratrias, de várias coisas, esse filme ganhou prêmios, é bem interessante, fala dessa temática bem difícil, e que tem que continuar sendo atual, né? Porque muitas pessoas não falam, mas isso acontece, e acontece muito. A gente vê muito disso lá nesses países asiáticos, porque eles têm muita pressão em cima deles, né? A gente acompanha também essa pressão que os adolescentes sofrem para passar no vestibular, lá no colégio e tudo mais, então, além do bullying, tem isso.